Saia na frente e faça direito com quem é referência em ensino jurídico. Dia 20 de novembro, vestibular da Escola de Direito do IDP. Estude com os mestres que fazem a doutrina e a jurisprudência no Brasil. Prática jurídica do início ao fim do curso. Você já sai pronto para a prova da OAB e carreiras jurídicas. Inscrição pela internet. Ensino de qualidade é no IDP. Garanta seu lugar.